Lute pela sua paz. Um dado alarmante que até 2030 a maior causa de doenças serão os problemas mentais que irão interferir em doenças físicas, que nós chamamos de doenças psicossomáticas. E isso tem tudo a ver com a falta de paz, com a intranquilidade e com o excesso de afazeres e busca por lucro e dinheiro de forma desenfreada. Eu sou o Dr. Fernando Lemos, eu sou coloproctologista, criador do canal Planeta Intestino, com mais de 6.4 milhões de inscritos, um dos maiores canais médicos do Brasil. Já estamos em todos os continentes e eu te convido a fazer parte do nosso canal, que chama-se Planeta Intestino. Clica onde diz, inscrever-se. Alguém poderia já perguntar, Denise, o que tem a ver um cirurgião, um coloproctologista, querer falar sobre paz ou querer falar sobre doenças psicossomáticas, que são as doenças que são causadas no corpo, mas são derivadas dos problemas mentais. Você sabe, quem me acompanha, que o intestino é o segundo cérebro e eu chego a brincar às vezes achando que é o primeiro cérebro. Porque na verdade tudo desemboca no intestino. 90% da nossa serotonina é produzida no intestino. E eu tenho observado, pessoal, no meu consultório, pessoas deprimidas, pessoas sem paz, pessoas ricas, pessoas que alcançaram o topo e estão deprimidas pensando em se matar porque dizem não tenho mais paz. Nós poderíamos aqui ficar elencando quantas e quantas celebridades, pessoas que tiveram um mundo aos seus pés, que acabaram morrendo tão cedo, alguns tiraram a sua própria vida, outros a morte ainda é indeterminada qual o motivo. Mas são pessoas que teriam tudo para serem felizes, conforme o pensamento de todos, porque todo mundo pensa que se você ficar rico e famoso, aí você vai ser feliz, você vai ter paz. Poderíamos citar a famosa cantora que ganhou cinco grêmios, Amy Winehouse, vinte e pouquinhos anos. O famoso DJ que ganhou o mundo, DJ Avic. Poderíamos falar do cantor do Nirvana, Kurt Cobain. E agora, há poucos dias, o famoso vocalista e também que interpretava na banda jovem, One Direction. Triste, Elvis Presley. Poderíamos falar sobre Jimi Hendrix. Poderíamos falar sobre inúmeros outros cantores famosos, John Lennon e tantas outras. Pode ser. Se você é mais idoso ou você é mais jovem, eu poderia citar da tua geração pessoas que se mataram, pessoas que perderam a vida, pessoas que se adoeceram porque não tinham paz. E muitas pessoas, hoje em dia, me procuram, às vezes como médico, às vezes como amigo, dizem, olha, eu não tenho paz. Eu não sou tranquilo. Eu estou sempre angustiado. Está sempre me faltando algo. Eu achei que quando eu conhecesse o mundo, eu ia ter paz, eu ia ser feliz. Eu tenho pessoas que já conheceram mais de 40 e poucos países, amigos, e são pessoas sem paz. Eu conheço amigos multimilionários que são extremamente intranquilos. Eles te passam uma falta de paz. Pessoal, eu gostaria que vocês tivessem um respeito todo especial para o que eu vou dizer para vocês agora. Vocês nunca vão ver, nunca. Vocês podem pegar algum print de alguém usando a minha foto como fake. Porque nós temos no Instagram, por exemplo, mais do que 70 páginas fakes do Dr. Fernando Lemos. Vocês nunca vão ver eu criticando a fé de alguém. Eu criticando alguém que queira ajudar os outros. Então, aqui, eu quero expor o meu pensamento, Dr. Fernando Lemos, para você sobre como você encontrar a paz. É o meu ponto de vista. Eu vou dizer para vocês que você que não está tendo paz, que já tentou em tudo, experimenta isso que eu vou te aconselhar agora. Eu gosto muito de citar um famoso ator de Hollywood, Jim Carrey. Aquele que interpretou o famoso filme da minha geração, o Máscara, um dos atores mais bem pagos que já teve de Hollywood. O Jim Carrey entrou numa depressão gigantesca depois de seus 50, 55 anos, com toda a fortuna. Com o mundo aos seus pés, a mídia aos seus pés. E ele falou uma frase enigmática. Ele disse, eu gostaria que todos, até os 30 anos, fossem milionários. Para saberem que a resposta não é essa. E depois ele se converteu ao cristianismo. Ele quis dizer que também ele imaginava que a resposta para todas as intranquilidades, para todas as dúvidas, para todas as mazelas da vida dele, que ele era uma pessoa, uma família pobre, era alcançar a riqueza. E eu digo para vocês, pessoal, o dinheiro, a riqueza, ele te ajuda em muitas coisas. Ele te ajuda a tu não te preocupar, ter que pagar a conta de luz, de água, a escola dos filhos. Ele te traz comodidades. Mas tenha certeza que só fica por aí. Eu estou te dizendo porque eu sei o que eu estou te falando. Pessoal, eu vou dizer para vocês uma coisa. O famoso escritor russo Dostoyevsky disse uma frase que eu replico sempre que me pega. Todo homem tem um vazio do tamanho de Deus. Tu tem um vazio do tamanho de Deus. Tu tem um vazio do tamanho de Jesus Cristo. E essa pecinha do quebra-cabeça e vazio, você não vai preencher com sexo, com alegrias mundanas, com bebidas. Você não vai preencher com riqueza. Você não vai preencher com fama. Pode duvidar de mim. Alcance tudo isso que um dia você vai chegar e dizer para mim, doutor Fernando Lemos, o senhor tinha razão. Eu gostaria que você não precisasse chegar nesse ponto de tanta intranquilidade, tanta falsa de paz. Tem pessoas que estão pensando em se matar. A solução é essa. Eu quero dizer dois versículos da Bíblia, independente se você crê ou não. Guarde. Retenha o que é bom. É algo que sempre que eu gosto de dizer para as pessoas que me seguem ou para as pessoas que escutam palestras minhas. Digo, nunca fale de algo que você nunca experimentou. Se alguém chupar uma fruta na minha frente que eu não conheço, dizer que sabor tem. Eu vou dizer, não sei, eu nunca chupei. Nunca experimentei essa fruta que você está chupando. É a mesma coisa. Não comente de algo que você não conhece. Nós, seres humanos, somos muito simplistas e ignorantes no sentido literal da palavra, não no sentido pejorativo. Que é mais fácil nós dizermos, isso é bobagem, isso é uma muleta para os fracos. Eu já te digo que não é para os fracos. É para os poderosos. É para as pessoas que ganharam o mundo. É para as pessoas que colocaram o mundo aos seus pés, que chegaram à conclusão que não alcançaram a sua paz. Olha esses dois versículos bíblicos. Evangelho de João, capítulo 14, versículo 27. Jesus disse assim, eu vou dar um presente para vocês. A minha paz vos dou. Não a dou como o mundo a dá. Estava falando que era uma paz diferente. E Filipenses, que é outro livro da Bíblia, capítulo 4, versículo 7, diz que é uma paz que excede todo o entendimento. Ou seja, é uma paz que mesmo que você esteja no meio de problemas, uma paz mesmo que você esteja com problemas financeiros, uma paz mesmo que esteja com maior tormenta na tua vida, problema relacionamento familiar, problema com teus filhos, problemas com doenças, é uma paz que excede o entendimento. E eu tenho observado isto em pessoas que têm Deus na sua vida, em pessoas que aceitaram esse Jesus Cristo, esse Deus que você fez, o homem morreu, ressuscitou no terceiro dia, e continua conosco, através do seu Espírito Santo. Eu digo para você que está com pouca paz, larga todos os preconceitos de lado, larga todos os teus argumentos de lado, pelo menos uma vez, e tenta ir atrás desse homem que palmilhou a terra, que hoje é Deus e sempre foi Deus, chamado Jesus Cristo. Como eu faço, loutor Fernando Lemos, me dá os primeiros passos? Primeiro, conversa com ele. Chega a Deus, porque diz que Jesus Cristo é o nosso único intercessor, a Bíblia nos ensina, diga Deus, em nome de Jesus Cristo, e comece uma conversa, diga assim, dentro de sete a dez dias você manifesta para mim? Dentro de sete a dez dias me dá a paz que eu tanto procuro? Faça a sua oração todos os dias, peça um sinal claro para Deus. Mesmo se você não acreditar, pega a tua Bíblia e a partir do Novo Testamento, leia um capítulo por dia, nos próximos trinta dias, e tenta te aprofundar sobre esse assunto. Nós somos corpo, alma e espírito. Os medicamentos, as terapias, alcançam o corpo e até um ponto da alma, mas não alcançam o teu espírito. O espírito é essa pecinha que você só preenche quando você coloca Deus na jogada. Então o que está faltando para as pessoas é se envolver com Deus, é se envolver com Jesus Cristo, decidir que você tem que trabalhar, você tem que vencer, você tem que pagar as suas contas, mas se você não cuidar da sua parte espiritual, você não terá paz. A paz que excede todo entendimento. É essa paz que Jesus Cristo nos deixou. Só que ele só deixou, sabe para quem? Para quem tem fé, para quem acredita. Se você disser agora, não acredito, isso é tudo bobagem, tudo balela. Primeiro de tudo, pessoal, pensa uma coisa, o que eu estou ganhando para colocar minha cara aqui e falar sobre cristianismo, falar sobre Jesus? Estou ganhando absolutamente nada. Eu poderia estar falando de intestino, de cirurgias, que é o que? Me dar dinheiro. Mas eu estou te oferecendo algo aqui muito acima de dinheiro e de fortunas. Estou te dizendo algo que é o sentido da minha vida. Que eu não sei viver sem esse Deus, sem esse Jesus Cristo. E eu gostaria que essa paz alcançasse a tua vida agora. Acaba esse vídeo, te ajoelha, conversa com Deus, conversa com Jesus Cristo e pede essa paz. E pede essa paz. e compartilhe esse vídeo com muito mais pessoas. Com pessoas que estão doentes porque não têm paz. Com pessoas que estão pensando em tirar a sua vida porque não têm paz. Abraço a todos e fiquem com Deus. com pessoas que estão doentes e fiquem 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 com pessoas que estão doentes